o ventilador tá muito fraco e lento viu pessoal olha só para vocês verem como está a situação dele você liga ele aqui ó ele fica rodando a hélice bem devagarzinho e aqui eu já coloquei o aparelho para a gente poder medir a velocidade do vento tá vendo que tá muito fraco mesmo como vocês estão vendo tá bastante fraco e a gente vai resolver isso aí tá olha aqui ó que tá no máximo tá vendo pode reparar aqui tá no máximo mas ele tá muito fraco vendo então pessoal tá muito fraco tá vendo muito fraco mesmo não nem gira direito tá vendo e aqui tá no máximo igual vocês estão vendo aqui ó tá vendo ó ó ó é no máximo e lá ó o aparelho tá medindo mas não não tem velocidade tá então que nós vamos fazer nós vamos desmontar para gente trocar o capacitor para ver se resolve tá bom lembrando que eu tenho vídeo ensinando passo a passo como desmontar esse ventilador que eu vou deixar no card aí para você aprender a desmontar antes de começar o serviço também tem o vídeo ensinando como você tirar isso aqui ó com a caneta tá com a caneta bico que você vai enfiar aqui eu tenho vídeo ensinando como fazer que eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir beleza então vamos lá no passo a passo bom pessoal aqui já com ventilador já desmontado lembrando que eu tenho um vídeo ensinando como desmontar esse ventilador que eu vou deixar o link aqui ou no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo tá como você desmontar essa parte aqui outra coisa também lembrando que a nossa principal recomendação é que você troca esse capacitor aqui por um original tá pessoal mas no meu caso no momento da gravação desse vídeo eu não consegui um capacitor original desse tá bom então infelizmente a gente vai ter de colocar um outro aqui substituto aqui tá única coisa que você tem que observar é a leitura da tensão tá bom então observe aí a leitura da tensão do capacitor os dados técnicos né no caso aqui ó você observar bem aqui ele é de 6 microfarad por 400 volts tá o capacitor que nós vamos colocar aqui ele é a mesma cor de 250 só que ele é meio farad aliás 6,5 né ou seja ele é a metade de um microfarad né meio microfarad a mais do que esse aqui e eu vou substituir por esse aqui tá bom lembrando que eu tenho aqui todo o esquema da ligação daqui tá que está lá no meu site que eu tenho um artigo lá no site www.canaleletrolab.com.br tem um artigo falando sobre isso aqui e como fazer a ligação e como fazer o teste pra você saber se esse capacitor aqui está bom ou não tá primeiro esse ventilador tá muito fraco a gente vai trocar esse capacitor depois a gente vai ver se é outro tipo de problema ou não lembrando que pelo teste que eu fiz aqui ó ele tá livre não tá fazendo barulho então a gente suspeita realmente que seja o problema na bobina ou problema no capacitor certo então nós vamos trocar aqui certo então aqui nesse caso aqui pessoal você desliga o ventilador né logicamente da rede elétrica e a gente vai cortar aqui ó a gente vai cortar aqui vou te mostrar depois como que você como que você vai fazer essa ligação tá bom eu tenho todas todas as dicas sobre a ligação desse capacitor tem lá no meu site tá bom então dá uma corridinha lá vai lá no site vai em pesquisa pesquisa por substituição de capacitores de ventiladores tá e também você aí você vai achar esse artigo lá ou então você pode me pedir o link aí que eu te mando o link da postagem que eu fiz essa é dos dados técnico aqui desse capacitor tá certo então vamos lá aqui pessoal é dando aqui continuidade aqui o meu material aqui se é se você olhar bem o vermelho e o vermelho e o azul observa que tem uma pontezinha nele significa que lá dentro do capacitor os dois são interligados tá certo e o amarelo é a saída dos farades tá ok então vou te mostrar aqui ó se você reparar bem aqui ó você vai ver que tem uma latinha aqui ó indicando que são ligados então se você prestar bem atenção você vai ver que isso aqui tem uma superfície aqui que liga esse esse terminal nesse aqui ou seja então o azul e o vermelho são ligados e o amarelo é o que sai tá certo então já sabendo disso o que que nós vamos fazer nós vamos fazer o mesmo processo aí certo eu vou pegar aqui vou decapar os fios certo dê uma olhadinha ver se você já deixou seu like independente você até se esqueceu de se inscrever no canal no canal é importante aí pra gente aí o youtube tá recomendando mais em nossos vídeos então vocês viram que o vermelho e o azul nós vamos interligar eles tais vão eles vão ser se tornar aqui um uma ponte aqui tá certo pronto certo esse aqui ele vai ser interligado certo aí ficou assim aí o que eu tenho que fazer aqui agora eu vou pegar esse fio do capacitor vou interligar aqui e o amarelo e o amarelo e o amarelo é a saída até que tanto faz tá ó vai ficar desse jeito aqui tá vendo ó aí certo e aí eu vou colocar aqui esse terminal aqui e vou colocar aqui ó e aí 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 vai ficar dessa maneira aqui que vocês estão vendo tá vendo Bom, agora eu vou Vou fazer o teste Aqui, né, a gente vai ver Aí Como vocês podem ver Tá rodando bastante, né Ok Daqui a pouco a gente vai fazer o teste Com vocês Agora eu vou colocar Essa hélice aqui Vou mostrar pra vocês, daqui a pouco nós vamos fazer uma adaptação Aqui, ó Descapacitor aqui, fica aí até o final Certo? Vou ligar aqui pra gente ver Vocês veem que tá forte, né E o aparelhozinho aqui Tá medindo aí Bichão Tá numa potência muito boa Tá Tá vendo aí, ó Certo, pessoal? Show de bola Então agora nós vamos fazer Adaptação aí Do capacitor Aí atrás Pra vocês verem Como que vai ficar aí Tá certo? Começando aqui Eu vou encaixar Encaixar essa peça aqui Que eu tirei pra poder Fazer o teste do ventilador E a gente vai encaixar Essa peça aqui Prontinho Vou apertar aqui Ok Ah Mas calma aí Que eu acabei Esquecendo aqui Um detalhe, tá? Aqui eu vou usar Dois parafusos Um parafuso, tá vendo? Com a porquinha Ela vai encaixar aqui Certinho aqui dentro Aqui, ó Tá? Ela vai encaixar aqui Nesse orifício aí, ó Tá vendo? Tá vendo aí? Como é que ele encaixou aí? Você pode fazer um buraquinho aqui Igual eu vou fazer aqui, ó Pra o parafuso Também você pode fazer um buraquinho Pra ir direto, tá? Nem precisa, tá? No caso aqui Você pode fazer Mas aqui Eu quero que segura, né? Que ajuda a segurar aí Pra ficar um pouco melhor Tá certo? Então já vou colocar aqui Vou virar esse capacitor Dessa maneira aqui, ó Certo? Prontinho Prontinho Tá Você pode apertar mais Pra ficar Pra ficar mais forte Tá, pessoal? Pra ficar mais Isso aqui É só um exemplo Tá bom? Como você resolver aí Essa parada aí Tá bom? Prontinho Tá aqui, pessoal Vocês Vocês podem colocar Tá um Abraçadeira Mas o objetivo Aqui mesmo É mostrar pra vocês Que dá certo Eu já fiz em vários ventiladores O objetivo Não tinha Que sobrante Tá Vou colocar aqui Só pra fazer o teste Aqui de vocês Tá bom? Certo? Então é isso aí Se você quer aprender Como montar esse ventilador Eu tenho um vídeo Aqui no canal Ensinando como montar Esse ventilador Tá certo? Eu vou deixar um link Aqui no card Ou você pode acessar aí A descrição Ou no primeiro Comentário fixado Que eu vou deixar o link De como montar Esse ventilador Passo a passo Tá beleza? Então eu vejo vocês aí No próximo vídeo Não esqueça De dar um pulinho Lá no site Pra você estar dando Uma olhada Aqui nesse esquema Da ligação E como eu tive a ideia Pra substituir aqui Tá bom? Então eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu, galera!